Olá, bebês! Bom, eu gostaria de invadir o domingo de vocês, mas vocês podem perceber que tem um barulho, mas um barulho assim que tá me deixando maluca desde sexta-feira, porque tá bem complicado, acho que tá tendo festa, muita criança, muito barulho, e provavelmente esse vídeo vai sofrer aí alguma interferência desses barulhos, mas eu preciso trazer a história pra vocês, eu não posso esperar mais tempo aí pra esse barulho cessar. Então, eu vou trazer hoje pra vocês o caso, o caso de Gia Cardoso. Sexta-feira eu contei pra vocês um pouco da história da Gia Cardoso, porém, eu evitei algumas coisas que ainda estavam sendo investigadas, não era possível você saber muito sobre a vida dessas pessoas que estavam envolvidas, então hoje eu já trouxe essa parte um pouco mais esclarecida pra vocês. Então, pra entender tudo, fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, não rouba a Joyce Rodrigues Oficial por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então, agora, eu não vou chamar a vinheta, nós vamos começar direto esse caso. Sexta-feira eu já havia mencionado que tinha áudios, que eu tinha sim esses áudios, tinha algumas coisas aí que podiam ser reproduzidas, mas que eu esperava, né, ter ali uma certeza de que esses áudios, eles eram verdadeiros, mas eles dizem mais respeito, principalmente, a mãe da Dígia Cardoso, falando sobre a filha e falando sobre a filha ressuscitar, e também áudios referentes à perda da vida da avó da Dígia Cardoso. Sim, gente, também tem isso aí na história, também tem mais esse elemento aí na história. Bom, primeiro, Dígia Cardoso é um nome artístico, tá, o nome da Dígia é Dilemar Cardoso. A Dilemar Cardoso, ela decide usar o nome de Dígia, porque esse nome teria sido uma homenagem que a mãe decidiu fazer quando ela nasceu, e depois ela acabou adotando aí esse apelido, no começo foi um apelido que foi dado pela família, e acabou pegando, ela começou a usar como nome artístico. Bom, a época dos fatos, ela tinha 32 anos de idade, completados em fevereiro, ela também era moradora da Cidade Nova, e ela passou boa parte da vida ajudando a mãe com salões de beleza. A mãe da Dígia, a Cleusimar Cardoso, era uma mulher muito ligada à beleza, isso aí eu fui sabendo quando eu fui verificar ali algumas entrevistas que tinham da própria Dígia, falando de reality shows que ela participou, e também quando ela era a sinhazinha do Garantido, tá, da festa do Boi Bumbá, que acontece em Parintins. Ela acabou sendo item 7, que é a sinhazinha do Boi Bumbá da Fazenda, do ano de 2016 ao ano de 2020. Então, ela comenta um pouco sobre a vida dela, como foi a infância dela, como foi, né, a questão toda da mãe, e que a mãe, aos 14 anos de idade, ganhou um prêmio de beleza, e acabou indo pra Parintins. Então, ela tava falando de toda essa questão de você ganhar, né, esses prêmios e tudo ir pra Parintins, e que ela ficava muito orgulhosa de participar de tudo isso, e ela conta uma coisa muito interessante. No dia dessa entrevista, ela estava falando sobre o reality que ela tinha participado, e que ela tinha ganhado. E ela conta que ela quase não participou do reality show, porque ela teria sofrido um acidente de carro, onde ela precisou ali tomar alguns pontos, então é por isso que eu achei aquela alteração na foto, tá, ela tem uma cicatriz no rosto, realmente, porque teria acontecido no acidente, e também teve ali alguns problemas, ela teria precisado fazer uso de muitos medicamentos, incluindo corticoide. Então, ela conta que ela tinha muita insegurança em relação ao corpo dela, e que ela estava ali um pouco acima do peso, e pra poder entrar nesse reality, que eu acredito, eu não conheço reality, mas acredito que a beleza deva contar muito, ela achava que ela estava gorda, e que também tinha toda essa questão, né, da cicatriz, e ela ficou com um pouco de medo. Só que aí, ela estava em um relacionamento com um rapaz chamado Bruno, Bruno Fernando. Bruno, que eu já tinha mencionado na sexta-feira, que aparece em alguns áudios, um deles aí eu vou colocar pra vocês, ninguém confirma, e ninguém desmente. Bruno esperou ela na porta, né, do reality, ali no final do reality, e pediu ela ennoivado ao vivo, então foi uma coisa que todo mundo ficou sabendo, quando ela saiu do reality, todo mundo já sabia que ela estava noiva, então ela estava muito feliz, e ela também atribuía ao Bruno, toda ajuda pra participar do reality. Ela disse que ela estava com autoestima muito baixa, e que ele trabalhava com essa parte aí, fitness, ele também era coaching, coach de estilo de vida, e também ajudava pessoas a perder peso, ganhar massa muscular, e ela tenta motivar ali garotas que se inspiravam nela a não desistir dos seus sonhos. No mundo dela, parece que as coisas estavam, naquele momento, no ano de 2021, em uma perfeição danada. Só que esse relacionamento não vai virar casamento, esse relacionamento dela com o Bruno não vira casamento, os dois acabam rompendo, vai ser nesse momento que ela vai acabar batendo questões com saúde mental. Então ela vai passar por momentos muito difíceis, que ela vai começar a dividir com os seguidores, porque depois de participar do programa, que era um programa que é muito assistido na região, e também ter sido ali por quase 5 anos, a Cinhazinha do Garantido, ela também passou a ser modelo, começou a fazer ali vários trabalhos, e também começou a promover o salão. Ela já contava com 60 mil seguidores, e ela começou então a trabalhar essa parte dela um pouco mais ali pessoal, de marketing um pouco mais pessoal. Ela conta que ela até mesmo fazia isso em relação ao salão, que eram 4 salões, os salões Belle e Fêmea, por isso que fala rede de salões Belle e Fêmea. E ela chegou a fotografar por um tempo, trabalhou por um tempo, estava no auge, e depois ela começou a ajudar a família ali, a ajudar a mãe dela, como ela sempre fez, a tomar conta dos salões de beleza, inclusive ela era garota propaganda do salão de beleza, então era toda uma situação ali que envolvia muito a Dija, no meio de tudo isso. Então a gente já vê que a mãe era uma mulher muito ligada à beleza, muitas coisas ali que ela decidia fazer, a mãe, ela dizia que a mãe queria mais do que ela, são frases ali que depois você vai percebendo que são importantes, porque hoje se entregou a última pessoa que estava foragida, que tinha feito alguns comentários em relação à mãe dela, e no meio dessas questões aí de saúde mental, ansiedade, vocês sabem, muita tristeza e tudo mais, ela também passou a ter uma conexão muito grande com cobras, então ela passa a ter duas cobras, e ela diz que essas cobras ajudavam muito nos momentos de muita tristeza, e também nos momentos de ansiedade, ela também conseguia fazer algumas coisas ali muito interessantes com as cobras, em rios, em lagos, assim, era muito bonito mesmo de ver, ninguém nem imaginava o que estava acontecendo na casa dela, ninguém imaginava o que estava acontecendo ao redor dela, onde, para onde ela voltava, depois que terminavam aquelas gravações, que aquelas coisas todas voltavam, tão pouco que na casa dela estava funcionando uma seita, e quando se diz seita, se faz isso por força, por força do hábito, porque depois a gente vai descobrir que nada mais era do que uma mãe, que acaba se viciando em uma substância, e vicia os filhos, começa um certo delírio religioso, e começa a colocar mais pessoas que estão ao redor, então, pessoas muito próximas, alguns amigos muito próximos, e mais uma vez, todos eram adultos, então, ser imoral, você tentar ali, forçar um pouco a barra, para que essas pessoas, fizessem uso dessas substâncias, é imoral, porém, você dizer que você colocou ali, na mãozinha, e que você, não, ali não tinha criança, tá, todo mundo era maior de idade, sabia o que estava fazendo, então, realmente, é uma questão complicada, é uma questão complicada, mas, essa é uma parte, que a gente tem que estar bem ciente, pessoas oferecendo coisas erradas, para vocês, vai ter o tempo todo, é difícil alguém te oferecer emprego, boas oportunidades, essas coisas, já é um pouco mais difícil, mas, coisas que podem te levar, ir para o buraco, isso é muito mais comum, de acontecer, então, entendendo essa parte, sabendo, né, que a Dígia, ela não estava, em um bom momento da vida dela, ela também dizia, que ela estava com gastrite, tudo isso, teria ou piorado, ou sido, ali desencadeado, com o término do relacionamento, com o Bruno, que teria acontecido, ali, por volta do ano, de 2023, quando isso acontece, ela, que já não era, tão ativa, nas redes sociais, ela postava coisas, mas, não postava tanto, ela começa, ali, a aparecer, de formas, ali, mostrando as cobras dela, e depois, ela vai aparecer, novamente, no dia do aniversário dela, que foi em fevereiro, ela vai aparentar, estar muito mais magra, mas, bem mais magra mesmo, no vídeo, como eu, havia dito, até para vocês, o vídeo, eu realmente, não vou passar, ela mal está conseguindo, ficar de pé, ela está arrumada, está bonita, ela está com esse cabelo ruivo, aí, ela ficou muito bonita, só que, realmente, a mudança, é visível, parece até uma outra pessoa, ela está tentando, ali, apagar as velas, mas, já, com gestual diferente, parece que está em câmera lenta, então, você vê que, assim, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa errada, que não está certa, ali naquela imagem, e essa imagem, ela foi postada, então, diversas pessoas, colocaram ali, essa situação toda, que não parecia, que estava certa, falaram muito, em relação ao peso dela, ela também disse, que ela estava muito feliz, porque ela tinha conseguido, perder 15 quilos, e, mais uma vez, tem sempre quem diga, que legal, parabéns, continue, tem gente que joga hate, pesado mesmo, isso é uma coisa normal, e as pessoas que trabalham, com rede social, já estão até acostumadas, com esse tipo de coisa, ou nas redes sociais, ou quase ninguém, sabia, que ela estava, em uma seita, na verdade, um grupo, criado pela mãe dela, chamado pai, mãe, vida, essas práticas, envolvia você se juntar, ou você fazer uso, de uma substância, então, tem momentos, que a mãe, ela fala sobre cogumelos, comer cogumelos, cannabis, entre outras coisas ali, então, você usava, todo tipo de substância, usava dentro de casa, usava fora, tudo no ilícito, e isso começou a chamar a atenção, de algumas pessoas, que diziam, que a casa, que a Digia morava, junto com a família, na Cidade Nova, acabou se tornando ali, como se fosse, tem momentos, até que uma tia fala, que aquilo ali, teria virado a própria Cracolândia, então, as pessoas se juntavam, começavam a fazer uso, de substâncias naquele local, e também tinha uma outra questão, parece que eles faziam coisas, como, brownie, bolo de chocolate, aquela coisa meio faculdade, sabe, parece que a pessoa está ali, realmente, na faculdade, nos anos 80, tendo uma experiência, meio new age, com aquela situação toda, de meditar, tinha todo um lance, de meditação, então, você fazia uso, né, de substâncias e tal, e depois você ficava, no estado alterado, de consciência, isso tudo entrava, ali, numa coisa de cura, com a mãe dela, tudo ali, pelo que eu estou entendendo, ou partiu da mãe dela, ou agora, a defesa está tentando, colocar tudo, nas costas, da mãe dela, também existe, essa diferença aí, porque segundo, o que está sendo falado agora, quem teria começado, esse negócio de pai, mãe e vida, teria sido a Cleusimar, a mãe da Dígia, e a mãe também, do Ademar, e quem é Ademar? Ademar é irmão, da Dígia Cardoso, Ademar era um empresário, que também vendia, nas redes sociais, estilo de vida, práticas de exercícios físicos, várias dicas, entre outras coisas, então, ele tinha ali, as coisinhas dele, e ganhava o dinheiro dele, ele também era sócio do salão, do salão Belle e Fêmea, então, parece que esse salão também, era o meio, né, de subsistência ali, da família, de um modo ali, de um modo quase geral, todo mundo tinha seus empregos, como influenciadores, ele também, era influenciador, então, todo mundo ali, acabava ganhando ali, vamos colocar ali, o fixo, o básico, né, o substancial, saiam dos salões, e o restante, acabava saindo de rede social, só que ele tinha um passado complicado, ele tinha tido uma ex-namorada, chamada Gabriele, e aí que a gente vai entender, mais ou menos, quem é a Gabriele, porque eu contei na sexta-feira, Gabriele foi a garota, que passou por momentos, muito ruins, envolvendo até mesmo, Estu, e contou algumas coisas, como, por exemplo, você não podia, estar com ele, sem fazer uso da substância, sem estar, junto com eles, nessa seita, até porque, segundo a Cleusimar, a mãe do Ademar, ele era Jesus, ela era Maria de Nazaré, e também tinha a Dígia, tá, a Dígia também, era a fundadora desse grupo, pelo menos, é assim que é colocado, e o nome desse grupo, era Pai, Mãe, Vida, então, foi um pouco difícil, tiveram situações ali, difíceis, até mesmo, em relação a, a essa questão toda, do Estu, que teria chegado a um ponto, que ela teria passado, até mesmo, pela perda, né, pela perda de um bebê, hoje, ele também, é casado, com uma digital influência, da Audrey, tá, essa Audrey, é uma mulher lindíssima, e, antes, né, antes de se envolver, com tudo isso, era ainda mais bonita, é a Audrey Scott, então, ela tem muitos seguidores, e parece ali, que era uma voz ali, muito importante, em relação a passar, também, dicas, trabalhar nessa parte, de influência digital, fazia as coisas dela, segundo a mãe dela, falou para jornalistas, ela era uma menina, maravilhosa, ela já tinha um filho, né, de um relacionamento anterior, então, ela cuidava muito bem, do filho dela, ela trabalhava, ela estudava, ela era uma menina, muito esforçada, que já estava prestes, inclusive, a passar num concurso, da polícia rodoviária, só que aí, na academia, ela sempre foi muito ligada, à beleza, fazer aqueles trabalhos dela, em rede social, ela acaba conhecendo, o Ademar, e foi uma coisa assim, muito rápida, logo que os dois, começaram a se encontrar, ela já entrou, né, nesses vícios, e tal, e já não conseguiu mais sair, e sempre a mãe avisando, a mãe avisando, eles decidiam que iam morar juntos, e começa então, uma união estável, dessa união, nasce então, um segundo filho, filho da Audrey, com o Ademar, então, o Ademar tem um filho, é um, eu vou falar filho aqui, também não importa se é filho, ou se é filha, até porque a gente não vai falar sobre isso, hoje eles estão sendo cuidados, pelos avós maternos, que lutam, tá, lutam, e lutaram muito, para conseguir tirar a Audrey, dessa situação, a mãe da Audrey, disse que chegou a passar 15 dias, nessa casa, nessa casa, onde vivia todo mundo, né, a Dígia, e toda a família, ela começou a falar, que a forma, que eles viviam assim, era uma coisa, que ela nunca tinha visto, e ela começou a ficar com medo, porque ela disse assim, eu tinha que deixar o meu neto, tinha que deixar a minha filha, e eu via, que lá, eles faziam um consumo, onde eles não, é privável, os pequenos de virem, e ela ficou com medo, ela disse, ele era muito pequeno, meu neto era muito pequeno, eu fiquei com medo, que ele passasse a mão, e alguma coisa, acabasse colocando na boca, e eu achei aquela situação perigosa, mas, ela não achou, ela achou, que aquela situação ali, não era perigosa, estava tudo sob controle, e que ficaria tudo bem, foi isso que ela disse, para a mãe dela, a mãe dela depois, precisou de diversas, mas diversas coisas, como por exemplo, internações, precisou colocar ela, tentava levar ela, para os hospitais, ela chegou a ficar, em situações, muito, mas muito difíceis, a mãe chegou a pegar ela, alucinada, a mãe chegou a pegar ela, em crise, ela foi levada, para o hospital, duas vezes, segundo, o delegado, o delegado Cícero, também teria sido, a luta de uma família, que não teria, desistido do seu filho, no caso, ele colocou filho, mas a gente entende, que é filha, e eu acredito, que a família da Audrey, sim, que teria feito, muitas denúncias, em relação ao que estava, acontecendo naquela casa, a Audrey, ela ficou, um tempo, internada, então, ela passou, um tempo internada, mas não foi suficiente, a mãe teria colocado, num carro, e ficado, gastando dinheiro, do próprio bolso, por um bom tempo, mas não conseguiu, separar ela, do Adhemar, o suficiente, para que ela pudesse, se curar, e se cuidar, ela está no vício, até os dias de hoje, a mãe diz, que ela tem, perda de memória, que ela está, alterada, que ela não está, ela não é mais, uma pessoa comum, e quando ela não está, fazendo utilização, e dormindo, então, ela utiliza, e dorme, se ela não estiver, fazendo isso, ela está apenas, dormindo, e tiveram momentos, até, de hospitalização, em que ela acabou, agredindo a mãe, em relação, a precisar usar, entrou na abstinência, e foi toda, uma grande confusão, inclusive, quando começavam, essas abstinências, o próprio Adhemar, levava a substância, para ela no hospital, isso aí, também, virou um problema, ele não poderia, ter entrado no hospital, com essa substância, mas ele entrou, e o que eu acabo contando, ali no vídeo, mais uma vez, porque para a gente, não ficar repetindo, na verdade, palavras, que não são muito legais, aqui, isso acontece no hospital, por três vezes, é aí que acontece, a questão toda, dele achar, que o hospital, era a cama, do quarto deles, se é que vocês, estão me entendendo, e parece que, essas coisas, aconteciam, muitas e muitas vezes, ela chegou, no hospital, com muitos problemas, ela chegou, com problemas, no baço, também, com infecção urinária, vários problemas, que também, tinha a ver, com o uso de substâncias, e aí, muitos de vocês, devem estar se perguntando, até esse momento, Joyce, mas você está falando, da verdinha, e você está falando, de cogumelo, você está falando, também, de pó, você está falando, dessas coisas, não necessariamente, algumas pessoas, faziam uso disso, só que não era, só isso, eles utilizavam, uma substância, que nós já falamos, aqui no canal, quando eu fiz, para vocês, eu trouxe, aqui no Quarta Séries, um caso, chamado, morte no motel, que teria acontecido, exatamente, com a ketamina, então, a ketamina, ela vem sendo, trazida, em alguns casos, ela está sendo, utilizada, como uma substância, recreativa, e inclusive, naquele vídeo, eu falo, do perigo, do perigo, dessa substância, e como essa substância, ela é viciante, é muito viciante, você usa, pouquíssimas vezes, inclusive, existem pessoas, eu já, ouvi, algumas pessoas, que usaram, no hospital, devido a uma dor, muito forte, uma situação, ali, muito de emergência, e que depois, não conseguiram se livrar, queriam continuar, tomando mesmo, por isso, isso é muito defendido, que tem que ser usado, em ambiente hospitalar, e parece que realmente, quando você faz, essa utilização, meio que você sai do ar, não tem dor, não tem nada, só que ela também, causa alguns efeitos colaterais, você, essa questão de você, entrar em uma outra dimensão, né, para você estar em outro mundo, pode parecer muito bom, mas quando você vai fazendo, usos, e mais usos, e mais usos, esse efeito, ele se prolonga, então você começa a ter, também, alucinações, ele pode causar alucinações, e provavelmente, era o que acontecia, com a Cleusimark, pelo que eu entendi, foi a primeira, que começou a fazer o uso, dessas substâncias, a mãe, então, né, dessa família, da família, né, era a mãe da Dija, e a mãe do Ademar, então ela teria sido a primeira, e talvez a que fizesse, mais uso, aí, dessa substância, e eu tenho que deixar, um adendo aqui, tá, essa substância, é bem cara, e eu não estou brincando, não, ela é cara, ela é difícil de conseguir, então você só vai conseguir isso, dificilmente você vai ter, uma prescrição disso, então o que vai acontecer, eu sei que você vai ter que pegar isso, em um mercado ilegal, isso vai ser, uma atitude ali, criminosa, e que você vai acabar pagando, um valor enorme, por essa substância, e a pessoa, ela chega num grau, que ela realmente, vende a própria mãe, o pai, o filho, para conseguir comprar a substância, então acho que ninguém, quer passar por uma situação dessa, e lembrando, essa é uma substância, que você pode fazer uso, uma vez, existem pessoas, que fazem uma única vez, por alguma coisa, muito forte, uma dor muito forte, e depois elas sentem falta, então vocês imaginem isso, numa escala, de repente você usar isso, de forma recreativa, os vídeos eles são interdependentes, eu não vou entrar muito, na questão do livro, cartas para Cristo, vou dar aqui uma passada, rápida, eu falei um pouco mais, no outro vídeo, e eles tem ali, algumas coisas em relação, a meditação, em relação, enfim, a coisas religiosas, ligadas à Bíblia, basicamente, é uma canalizadora, uma mulher inglesa, que aos 80 anos de idade, ela teria feito, uma canalização de Jesus, e eu vou parar por aqui, porque ali ela teria contado, coisas que teriam acontecido, e que não estão na Bíblia, entre outras coisas, então eles começaram, teoricamente, teoricamente, supostamente, usando esse livro, as cartas de Cristo, é só isso? Não, eles também utilizavam, muitos conceitos ali, do Budismo, e também usavam, muitos conceitos, também, do Xamanismo, então a gente não sabe, se rolava Ayahuasca, não dá para saber, mais uma vez, também, no Xamanismo, para você fazer, a utilização desse chá, até mesmo, para esse chá, ter o efeito necessário, você precisa estar, em cerimônia religiosa, tá, então não adianta, comprar na internet, não, que você pode ainda, dando problema, e indo parar, no hospital, na melhor das hipóteses, você pode estar, bebendo até xixi, você não sabe, então, tomar um pouco de cuidado, com essas coisas aí, tem horas, que a gente precisa, falar aí, o português, claro, uma situação como essa aqui, ela não aconteça, realmente, é muito difícil, principalmente, porque, quando a gente está falando, de uma pessoa, que está, ali, precisando de uma ajuda, nessa questão de saúde mental, que era o caso, da Dija, você conta muito, com a sua família, e aí, quando você pega, a sua mãe, que é a sua principal, incentivadora, para que você, não melhore, porque, na cabeça da mãe, ela estava tentando, ajudar a Dija, a melhorar, como? Dando essas substâncias, dando a quitamina, entre outras substâncias, e a menina ia lá, meditar, tentar se encontrar, tentar melhorar, tirar suas ansiedades, e assim por diante, mas, na verdade, o que ela estava fazendo, era criando um exército, de zumbis, porque, sim, essas pessoas ficam como zumbis, tem a própria mãe, tá? Essa, essa própria senhora, essa Cleusimar, ela estava parecendo um zumbi, e eu já vou contar para vocês, inclusive, o que a advogada dela falou. O irmão, ele conhece a Audrey, e rapidamente a Audrey está no vício, e a Audrey, inclusive, se defendeu nas redes sociais. Contei aqui para vocês, que a mãe dela veio, né, a público, ela não mostrou o rosto, mas ela contou o que aconteceu, que ela ficou super preocupada, com essa questão toda do uso, principalmente na frente do neto, e aí, o que aconteceu? A Audrey veio, e se defendeu lá, dizendo que, ela estava ótima, estava bem, e que o Adhemar, era uma excelente pessoa, e que a Gabriele, que era aquela ex-namorada dele, que teriam acontecido ali, muitas coisas com a Gabriele, na verdade, era só uma mulher, que queria arrancar dinheiro, do Adhemar, então, o Adhemar, era uma pessoa boa, e toda essa ideia, todas essas coisas de seita, realmente existia, mas vinha da cabeça da mãe, do Adhemar, e não dos outros, que estavam ali, apenas da Cleusimar, ela disse também, que seria impossível, né, a Audrey, a Audrey Scott, ela disse, que seria impossível, ela continuar fazendo a utilização, até mesmo por causa do preço, era uma coisa, que tinha um valor muito alto, e que ela não tinha dinheiro, para comprar, essa substância, se então, ela estava sem fazer essa utilização, você percebia, que os olhos dela, ela parece que estava, com os olhos muito dilatados, estava assim, uma situação assim, estranha mesmo, o jeito de se movimentar, estava robótico, não sei se isso é devido ao uso, ou se é devido à abstinência, não estou aqui, para fazer julgamento, de nada, só que ela sim, foi se posicionar, e disse que isso não acontecia, e que inclusive, a mãe disse, que ela estava em um estado, lamentava, e que isso não era verdade, até porque, ela estava falando, com as pessoas, e todo mundo, estava vendo, que ela estava bem, que ela não estava, em fundo do poço nenhum, e diversas coisas ali, ela ficou meio irritada, com o posicionamento, da mãe, mas a mãe, não está preocupada, com isso, a mãe quer, colocá-la em uma clínica, uma clínica, para que ela possa, curar o vício dela, só que qual é o problema, a mãe, está tentando fazer isso, há bastante tempo, quando ela conseguiu, uma clínica, para que ela, fosse internada, de forma compulsória, chega um problema, porque, entre a mãe, e o marido, ganha o marido, então, o Ademar, teria que assinar, para que ela, fosse internada, para desintoxicação, e o Ademar, nunca assinou, nunca admitiu, que ela fosse internada, para desintoxicação, vocês estão conseguindo entender, então agora, de repente, pode ser que ela consiga, uma vez que essa galera toda, vocês sabem, que já vai ser tudo preso, com essas partes explicadas, a gente já sabe, que é Bruno, já sabe quem é, esse pessoal todo, tem as irmãs, também da Cleusimar, que são, então, as tias, as tias da Dija, e tal, então nós temos aí, algumas tias, eu não vou falar, mas são mais duas tias, essas tias, elas vão surgir, em alguns áudios, e também tem primos, um primo chamado, eu até chamei de Baguan, no outro vídeo, de propósito, porque, ainda mais uma vez, a gente precisava saber, da veracidade, desses áudios, só que o nome dele, é Paluan, tá, então, Paluan, ele é um neurocirurgião, da região, um neurocirurgião, renomado, e ele acabou cuidando, da avó dele, no ano de 2023, só que isso vai ficar, um pouco mais para frente, para a gente não misturar, com a história da Dija, dia 28 de maio, Dija Cardoso, entrada na casa dela, quem acaba fazendo, a ligação, pelo menos, em várias fontes, aqui, que eu pesquisei, quem era Bruno, o ex, né, o ex-namorado, o ex-noivo da Dija, diz que quem fez, essa ligação, e tinha passado, a madrugada, com a Dija, teria sido, o Bruno, e ele então, vai e busca ajuda, eu realmente, até esse momento, não sabia, quem tinha feito, a ligação, para que enfim, fossem retirar, a Dija de lá, porque, por mais que fosse, oito horas da manhã, ele entra em contato, com um serviço, ali, né, um serviço de emergência, não tinha mais nada, para fazer pela Dija, a Dija já tinha passado mal, durante a madrugada, e é aí, que surge o áudio, da mãe dela, sobre a Dija ressuscitar, eu não vou ser a próxima, coisíssima nenhuma, entendeu, o corpo não morre, só não teriam que levar, minha filha, para abrir ela, mas não importa, abriram a Fátima, cheia de tumor, e onde que a Fátima, contando o testemunho dela, aí em Parintins, quando passar o efeito, dos psicodélicos, que ela tomou, não sei o que ela fez, no quarto, sozinha, sei lá, eu não dormia com ela, entendeu, eu estava dormindo aqui, o Bruno estava aqui, para justamente tirar, deixar a gente, ela estava tentando parar, a gente estava tentando, limpar ela, entendeu, diminuir, mas eu não sei o que aconteceu, ela caiu, parece, lá do lado da cama, quando ele me chamou, ela já estava, sem respirar no chão, ele estava dormindo, ela dormindo, não sei o que aconteceu, não sei o que ela fez, sei lá, se eu sei que tinha, não, lá do lado, lá do lado, uma xícara quebrada, foi a luta, parece, enfim, foi isso que aconteceu, não aconteceu nada demais, ela já vinha enfrentando, essa depressão, há um ano, e não conseguia parar, só que talvez, ela quisesse que, alguma limpeza, no organismo da Digia, fosse feito, antes que chegasse alguém, só que isso não era possível, não era possível, inclusive, parece aí que, ela já estava numa situação, em que ela já estava fria, ela já estava demonstrando, que não estava mais bem, que não estava mais, nessa terra, e ela continuava ali, porque ela dizia o seguinte, no áudio, que quando ela tocava, na Digia, a Digia voltava, então a Digia, não tinha acontecido nada, com a Digia, a Digia estava meditando, ela estava ali, num transe profundo, só que a Digia, não estava mais viva, e ela continuava, com essa história, até que de repente, parece que está o Bruno, aí, acabou entrando em contato, e eles acabam, então, levando a Digia, tem mais também, nesse áudio, ela já dá uma defendida, na parte dela, porque ela diz assim, eu não sei o que ela fez, durante a madrugada, ela pode ter aí, tomado alguma coisa, se injetado, alguma coisa, porque eu não, durmo com ela, então eu não sei, o que ela faz de madrugada, eu não estava aqui, para ver, sabe, então, só o Bruno, que ficou por aqui, então, meio que assim, já enfiando o Bruno, também, ali naquela situação, eu fiquei prestando atenção, nós, depois vocês tiram as conclusões, de vocês, nesse momento, então, ela é levada, para o Instituto Médico Legal, a Digia, isso tudo, na terça-feira, levada, para o Instituto Médico Legal, e ela fala, que inclusive, não tem problema, que ela está no IML, porque ela sabia, que existem incisões, que precisam ser feitas, até para poder, dar ali uma causa, e tudo mais, e ela diz, que não tem problema, isso não atrapalharia, a Digia de voltar, porque tinha uma senhora, que teria operado, diversos tumores e tal, e que estava, por parintins, contando o depoimento dela, então, aí, a gente já chega à conclusão, de que poderiam até ter outras pessoas, contando o depoimento de cura, e teoricamente, quem fazia a cura, era a dona Cleusimar, inclusive, a dona Cleusimar, também, podia falar com pessoas, que já não estavam mais aqui, tá, falar com pessoas desencarnadas, por quê? Ela acusa uma irmã, que, né, ela diz que essa irmã é amargurada, porque a irmã não esquece, a perda prematura de um filho, e que ela estava fazendo mal, a única pessoa, que seria capaz, de fazê-la falar, com o filho dela, que não estava mais aqui, olha o tamanho desse absurdo, gente, falar, tá, falar com uma pessoa, que já não está mais, na terra, então, essa irmã, teria feito mal, para ela, mas, ela seria uma pessoa, que conseguiria fazer a irmã, esquecer essa amargura, e que a irmã dela, tinha que começar a pesquisar, psicodélicos, todos os benefícios, do cogumelo, todos os benefícios, gente, mas era tanto ilícito, tanto ilícito, e que ela tinha que começar a meditar, porque senão, ela tinha que sair da matrix, porque ela só trabalhava, só trabalhava, e tem o seguinte, se ela não começasse a se conhecer, os neurônios dela, iam começar a morrer, e ela ia dessa terra, né, enfim, e ia embora, sem saber qual era a missão dela aqui, um papo, assim, fora, tá, totalmente fora, inclusive, pessoas que trabalhavam no salão, advogados, ali, que tomavam conta da parte, também, do salão, inclusive, uma delas, já se pronunciou, dizendo, que inclusive, ela já tinha oferecido, pra ela oferecido, ali, que usasse, convidado, pra fazer parte desse grupo, aí, e ela teria sido educada, e negado, ela fala isso, em outro contexto, num contexto de, eram todos adultos, aceitou quem quis, ela ofereceu pra mim, eu disse não, e pronto, acabou, só que isso começou a acontecer, também, com as pessoas do salão, começou a acontecer, com alguns funcionários, do salão, e aí, eu sou obrigada, também, a dar a mão, a palmatória, que é o seguinte, eram pessoas, não tinha ninguém, muito jovinho, ali, já era um pessoal, ali, um pouco mais experimentado, que realmente, você aceita, se você quer aceitar, se você não quer aceitar, você não aceita, só que é o seguinte, também, se você aceitar, uma vez, e de repente, aquilo ali, o seu corpo achar legal, porque essa é uma parte, ali, que fica difícil, né, fica difícil você explicar, que uma coisa, que faz tão mal, ao mesmo tempo, ela é tão boa, e é, normalmente, isso que acontece, porque uma coisa, que é ruim, desde o começo, ela não vicia, então, é uma coisa, meio de lógica, e essas pessoas, usavam poucas vezes, ali, muitas vezes, uma, duas vezes, estavam viciadas, e quem podia dar isso, para elas, obviamente, a patroa, que acabava, enfim, só que aí, você não sabe, porque tinha que participar, ali, das reuniões com ela, participavam, tem, inclusive, um vídeo dela, onde ela teria feito, muito uso, isso a própria, Cleusimar, a mãe da Dija, e que ela estava, simplesmente, parecia o exorcismo, de Emily Rose, tá, eu não estou brincando, os sons, são sons, assim, de filmes de terror, e aí, muitas pessoas, podem dizer, essa mulher, estava possuída, possuída, por um espírito, aí, não, não estava possuída, por um espírito, isso, é o efeito, de uma substância ilícita, a coisa não é bonita, no uso, a coisa não é bonita, na abstinência, é uma situação, difícil de você sair, e facinho de você entrar, filhos usando, Nora usando, né, tinha já, um grupo de pessoas, ali, usando, talvez, ali, segundo a advogada, em torno de umas, dez pessoas, eu não sei, se isso é mais, se isso é menos, provavelmente, a polícia, deve estar levantando isso, e muitas pessoas, podem estar se perguntando, tá bom, Joyce, mas assim, por que que o delegado, ainda, o delegado está prendendo, essas pessoas, por terem feito, alguma coisa, contra a Dija, né, tirado a vida da Dija, ou algo que o valha, então, as coisas estão, um pouco mais complicadas, do que eu mesmo, imaginava, porque eu estou, acompanhando o trabalho, do doutor Cícero, achando, investigando, essa questão toda, da perda da vida da Dija, só que aí, o que vai acontecer, é, ninguém estava esperando, por que? Terça-feira, acontece toda essa questão da Dija, na quarta-feira, começam os preparativos, para o velório, onde existe uma homenagem, né, do boi garantido, uma homenagem muito bonita, e também, a família, a família, a família abre a boca, e decide falar o seguinte, olha, tentamos, é, internar a Dija, diversas vezes, nunca conseguimos, a mãe não permitia, era toda uma situação, e eles sempre, ali naquela situação, a gente implorava, para parar de fazer o uso, dessa substância, não adiantava nada, e eles continuando, naquela, naquela situação, em que, todo mundo sabia, que uma hora, não ia acabar bem, quando aconteceu o encontro, da Dija, alguns familiares, ficaram um pouco, ali, fora, né, fora de si, e disseram, que iam descobrir, quem fez aquilo com a Dija, e que eles iam expor, muitas coisas, ali, que estavam guardadas, há um tempo, e que as pessoas, que eram responsáveis, por aquilo, seriam punidas, então, a gente não sabe, em qual momento, também, a áudio, os vídeos, que a família, pode ter colocado ali, pode ter ajudado, aí, a polícia, a colocar fim, nisso tudo, seria a única, única situação, o único jeito, aí, dessas pessoas, realmente, acabarem, saindo disso, porque, não tem como, ninguém queria se tratar, ninguém queria fazer nada, o que é normal, quando você está lidando, com pessoas, aí, que estão fazendo uso, há muito tempo, né, que são adictos, então, nessa situação, aí, talvez, a família, tenha conseguido, uma forma de ajudar, só que, eles precisaram, perder a Dija, tudo isso, pegou as pessoas, de surpresas, os amazoneses, ficaram muito tristes, até porque, ela era uma figura, muito representativa, uma figura, que fez parte, de um folclore, que é muito respeitado, no Brasil, e no mundo, que é o Boi Bumbá, e ela, era uma pessoa que, todo mundo tinha bastante carinho, tem muita entrevista dela, assim, sabe, bem, falando dos concursos, e tal, então, as pessoas ficaram tristes, é uma coisa, normal, só que, ninguém imaginava, que tinha, esse pano de fundo, aí, que era, completamente, aí, misterioso, e, até mesmo, bizarro. Na quinta-feira, na própria quinta-feira, então, terça, né, foi a Dija, quarta, foram todas as homenagens, velórios, que, no início, inclusive, esse velório, seria fechado, porque estava sendo organizado, é, por uma funcionária do salão, tudo, porque, eles iriam fazer, como se fosse um ritual, para ver, ali, se a Dija voltava. Segundo a mãe, ela voltaria no quarto dia, tá, então, seriam quatro dias, e a Dija ressuscitaria, e isso tudo precisaria, de algum, né, alguma, alguma oração, alguma, eu vou falar dessa forma, gente, porque eu não quero ser desrespeitosos, com ninguém, não, mas a questão é a seguinte, a família ficou extremamente aborrecida, por, basicamente, assim, foram barrados, de fazer parte, de toda essa parte, aí, desse rito, aí, de despedida, e também tinha sido proibida a entrada, de outras pessoas, e ela, era uma pessoa conhecida, uma pessoa que muita gente iria querer se despedir, e eles acabaram fazendo de um jeito, que isso não podia acontecer, aí, depois, tá, que a família Cardoso, a outra parte da família Cardoso, né, a que não estava aí nesse grupo, começou a falar, em relação a tudo isso, e disse que eles não estavam convidados, a se despedir da sobrinha, a se despedir da prima, e assim, sucessivamente, depois, eles abriram, para que essas pessoas fossem, mas parece, eu não tenho toda a certeza do planeta, mas, um pouquinho, eu tenho, que a mãe dela, não participou, do velório, nem tão pouco, aí, de todos os outros, todos os outros ritos fúnebres, aí, que envolveram a Dígia, tá, isso, a mãe da Dígia, mas, vamos continuar, a própria quinta-feira, então, parece que a família, já estava ali, numa certa movimentação, de, bom, vamos contar o que está acontecendo aqui, querendo ou não, isso foi um assunto, que mexeu muito, com a cabeça deles, e tinha um motivo, para ter mexido, um pouco mais, com a família da Dígia, porque já tinha, uma suspeita, na minha opinião, eu estou falando suspeita, porque eu estou sendo, muito conservadora, porque, não dá para a gente dizer, certeza, mas, que é uma boa, de uma suspeita, é, é uma suspeita, muito grande, então, talvez, ali, eles tenham dito, bom, chega, é melhor a gente falar, sobre isso, tirar esse esqueleto, do armário, ou mais pessoas, podem acabar, indo embora, surpresa, surpresa grande mesmo, foi na quinta-feira, quando a polícia, ela emite, cinco mandados, de prisão, um seria, para Cleusimar, a mãe da Dígia Cardoso, o outro, seria para o Adhemar, o irmão, da Dígia Cardoso, tinha também, a Verônica, gerente do salão, tinha também, duas funcionárias, acho que era Claudete, e o outro, era Marlisson, essas cinco pessoas, estavam sendo chamadas, ali, para prestar, os seus esclarecimentos, e a polícia, ela tinha mandado, ali, de prisão, mandado de prisão, preventiva, para essas pessoas, e todo mundo, começou a pensar, nossa, mas que rapidez é essa, já descobriram tudo, o que aconteceu, aí, para a polícia, já estar mandando, prender gente, o que está acontecendo, aí, só que acontece, que ninguém sabia, que uma operação, chamada, alguns dizem, que era a operação, Mandrágora, mas eu já vi, diversas vezes, o pessoal falando, que o nome da operação, era pai, mãe, vida, assim como a seita, que estava acontecendo, há 40 dias, e quando começam, esses relatos, de que encontrei, minha filha assim, tal pessoa, estava desse jeito, está acontecendo, uma utilização desenfreada, dessa tal substância, que é de venda proibida, para quem não sabe, ele é um medicamento, veterinário, que é utilizado, para fins de anestesia, e eu vou parar, por aqui, eu falei, até um pouco demais, lá, no vídeo de sexta-feira, sobre essa substância, já falei demais, também, em outros vídeos, mas é, extremamente perigoso, então, tem a ketamina, e tem a cetamina, para conseguir, eles estariam usando, o que seria, uma clínica veterinária, ou um local, que vendia remédio veterinário, para usar, tudo isso, então, a polícia, começou a fazer o seguinte, se eles usam, essa tal cetamina, ou essa tal ketamina, a gente precisa saber, quem está distribuindo, isso começou, há 40 dias, então, a polícia vai lá, descobre, quem está vendendo, encontra, descobre, que tinham funcionários, junto com a Demar, que estavam, conseguindo as substâncias, e tem mais, aí, no meio, dessa história toda, o local, ele fechou, e aí, nesse momento, eu fiquei pensando, tá, mas o dono do local, foi preso, porque ele teria passado, todas essas medicações, aí, essas coisas, todas, e aí, o cara foi preso, então, assim, também, está faltando, aí, uma pessoa, aí, para ser presa, só acho, tá, só acho, aqui, a minha humilde opinião, mas, tudo bem, eles, então, começaram a fazer, mais e mais, investigações, envolvidas, nessa tal seita, onde, pasme, infelizmente, é triste dizer, só que, se a Adija, ela não tivesse, terminado, como terminou, a Adija, estaria presa, porque eles iriam, prender, todas as pessoas, que teriam fundado, essa seita, e também, pessoas, que estivessem, envolvidas, diretamente, com a seita, quando aconteceu, o que aconteceu, com a Adija, a polícia, ela só, adiantou, os planos, e emitiu, os mandados, de prisão, só que, teve um problema, parece que, vazou, a informação, de que, eles iriam, prender, essas pessoas, então, eles tentaram, fugir, Cleusimar, Ademar, e Verônica, decidiram, juntar, ali, algumas coisas, colocaram, também, algum, dizem, ali, né, dizem, que tinha, algumas ampolas, algumas coisas, ali, em umas malas, colocaram, num carro, e, estavam prontos, para fugir, e, nesse momento, a polícia, conseguiu, descobrir, e, acabou, prendendo, os três, em flagrante, então, são essas imagens, a mãe dela, que se dizia, tão bonita, e, tão isso, tão, tentando, ali, se sobressaltar, acima das irmãs, e, tentando mostrar, para as pessoas, que ela era, ali, né, de repente, era a deusa, da beleza, ela estava, nessas condições, nessas condições, quando ela foi presa, eles estavam, tentando, fazer ela entender, que ela estava presa, e, ela disse, que, futuramente, ela chamaria, ali, para uma coletiva, de imprensa, ela não estava, conseguindo, entender, que ela estava presa, ela estava achando, que ela estava sendo, sei lá, perguntada, por pessoas da mídia, o que tinha acontecido, e, coisas desse gênero, quando vão colocar, o Adhemar, o irmão da Dija, no camburão, então, ele diz, procurem, as cartas de Cristo, vocês conseguem ouvir, no YouTube, vai falando, procurem o canal, cartas de Cristo, e, tal, 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 e, é nesse momento, então, que gera, essa repercussão toda, e, as pessoas começam, a falar, dessa questão toda, do cartas de Cristo, o que, nas cartas de Cristo, posso garantir, para vocês, que não tem nada, que diga, que você tem que usar, nada, tá, para você fazer meditações, fala de meditações, mas não, para você fazer uso, de absolutamente nada, o que estava rolando ali, gente, chama grupos, tá, um grupo que se junta, tá, ali, de repente, com a mente, em um lugar, em um efeito, muito intenso, de uma medicação, que pode dar, alucinações, pesadas, e, normalmente, essas alucinações, tem uma facilidade, muito grande, de virar, o que eles chamam, de alucinação religiosa, né, alucinação religiosa, ou você ter, alguma visão, imagem, a própria, Cleusimar, disse, que ela teria falado, com o senhor, de 95 anos, até falei, no outro vídeo, que eu não sabia, como, se esse senhor, fazia parte da seita, ou se esse senhor, tinha sido, uma miragem, sei lá, uma visão, não, parece que ela, conseguia falar, com pessoas, que não estavam, mais aqui, então, ela conseguiu, falar, com esses espíritos, de 95 anos, tá começando, a ficar pior, né, eu tô entendendo, vai todo mundo, para a DP, e aí, o que vai acontecer, é que a polícia, vai começar, a dar buscas em tudo, busca na casa, quando a polícia, entrar na casa, meu Deus, na casa da Dígia, lá, na casa que todo mundo, ali morava, que era onde também, eles faziam, as coisas deles lá, disse, que o cheiro, era insuportável, também tinha a questão, dos animais, tinha, é, cobras, que eram as cobras, inclusive, da própria Dígia, tem até um vídeo, que foi gravado, que acabei assistindo, que tem várias pessoas, ali, tentando segurar as cobras, e alguém dizia, sai daí, essa cobra, tipo, cabe você dentro, sabe, que tinha um miudinho, ali, e as cobras, ali, soltas, aquilo ali, um perigo danado, e também, parece que tinha outros animais, ele acha que cachorro, e a coisa toda, parecia mesmo, ser uma grande bagunça, mas, segundo o delegado, o cheiro, era muito ruim, e tem uma outra coisa, também, parece que, outras pessoas, que faziam parte, aí, começaram a dar os depoimentos, aí, para o delegado, segundo, né, o que foi falado, na coletiva de imprensa, essa questão toda, de fazer rituais, envolvia, como teria acontecido, ali, com uma ex-namorada, do Ademar, que, eu acredito, tá, acredito, supostamente, teria sido a Gabriela, tem que falar assim, né, porque, senão, depois, sobra para a gente, enfim, que tinha uma questão toda, de você ficar, dias e dias, sem tomar banho, sem roupas, e, passar ali, diversas situações, ali, complicadas, e tinham funcionários, que relatavam a mesma coisa também, de ter passado vários dias sem roupa, sem poder tomar banho, e aí, quando o delegado entra, ele diz que o cheiro, assim, era impossível de você dizer, tá, como era esse cheiro, era uma coisa, assim, horrível mesmo, e não dava para entender, como a pessoa estava morando, ali dentro, então, tudo isso começa a se tornar, já, um pouco, né, um cenário, já, que começa a mexer com a mente das pessoas, uma seita, um lugar que tinha um cheiro muito ruim, será que é alguma coisa que envolve, né, ah, estão pegando esses animais, e vocês sabem, entregando em altares, não, gente, parece que não, tinha nenhum tipo aí, de influência, de, sabe, tirar vidinhas de animais, e oferecer para alguém, não, isso era só uma coisa, que acontecia na casa, porque, na casa, tinham os animais, as cobras, os bichinhos, é o que eu, pessoalmente, chamo de roda, de usuários, tá, então, quando você pega uma roda, ali, de pessoas que, estão ali, fazendo utilização, eles também têm rituais, a palavra ritual, ela tem muitos, mas muitos, muitos, muitos significados diferentes, tá, então, uma coisa que você faz, uma ordem ali, que você faz com pensamento, com uma intenção, é um ritual, então, essa palavra, ela é muito abrangente, e normalmente, quando você junta um grupo de pessoas, então, talvez, essa questão religiosa, tenha sido o ideal deles, o ideal deles, ali em comum, e era mais ou menos, ali a pira, que eles ficavam, quando eles começavam a usar essas substâncias, o problema é que eles usavam demais, eles usavam o dia inteiro, ofereciam para as pessoas, e tem mais, quando todo mundo é preso, e chega, né, para prestar os seus depoimentos, não tinha condição, de ter depoimento, porque estava todo mundo ali, alterado, e o delegado tenta conversar, com a Cleusimar, tá, conversa com a Cleusimar, fala para a Cleusimar, olha, me conta aí, o que aconteceu, né, vai tentando ali, aos poucos, entender, e ela teria tentado, converter o delegado, tá, o delegado fala isso, pelo menos, foram palavras do delegado, ele não diz diretamente, palavra converter, mas ele disse, que ela teria dito para ele, que ele não conseguiria entender, que ele precisava estudar, ele precisava ler, né, as cartas de Cristo, que ele precisava fazer a meditação, para ele conseguir entender, o que teria acontecido, então, basicamente, ela estava também ali, dando uma convidadinha, ali, direta ou indiretamente, no delegado, no doutor Cícero, gente, então, até o doutor Cícero ali, acabou recebendo um convite, para fazer parte, aí, dessa reunião, quem prestou depoimento também, inclusive, tem o depoimento dele, acabou aparecendo, aí, eu não gosto da palavra vazado, parece uma coisa, né, uma coisa estranha, mas, o próprio Adhemar, que deu o depoimento dele, falou sobre essa questão toda, de pai, mãe, e vida, né, da Cícero, fala sobre a mãe, que mãe seria Maria, que ele seria Jesus, e que a Dígia seria Maria Madalena, fala da Audrey também, então, tem ali algumas coisas, que mostram, que na verdade, não era uma coisa, que vinha apenas, da Cleusimar, o que eu acho, que pode estar acontecendo, é, tudo vai ser direcionado, e colocado, nas costas, da Cleusimar, é só o que eu acho, porque depois, vocês vão entender, qual é o parecer, da advogada, essas pessoas, então, são direcionadas, porque vão ficar presas, né, precisam ficar presas, aí, até o fim das investigações, gente, isso não continua, tá, já tem, sei lá, acho que hoje, deve estar aí, por volta das suas 300 páginas, de inquérito, e são os primeiros dias, eu diria que, menos de uma semana, aí, de investigação, então, ninguém pode ser colocado, nem como réu, nem nada, se levanta uma quantidade, ali, de situações, de possíveis delitos, mas, ninguém pode ser acusado, formalmente, e a prisão, né, esse tipo de prisão, é para que não atrapalhem, as investigações, tiveram buscas nos salões, então, eles conseguiram muitas seringas, ali, que eles disseram que era de uso, e que tinha substâncias, porém, depois, a advogada da família disse, que se tratava, não apenas a advogada, mas teve também uma funcionária, que disse que, na verdade, era shampoo, condicionador, que elas deixavam, já separado, em seringas, e tal, que não tinha nada, que, na verdade, tudo, que eles faziam uso, ficava nessa casa, que morava a Dija, a mãe da Dija, e todo mundo junto, lá, e chega um momento, de ser presa, de entrar em uma cela, é feita a revista íntima, e eles encontram, né, com a Cleus e Mara, em suas partes, duas ampolas, ela teria tentado entrar, no lugar, com duas ampolas, e achou que não seria descoberta, a situação está bem difícil, inclusive, a advogada, ela veio a público, inclusive, falar sobre isso, dizer que, eles estão passando, por situações, muito difíceis, de abstinência, dentro do local, e que ela vai entrar, com uma representação, explicando, que nada, do que eles disseram, pode ser considerado, uma vez, que eles estão, com essa questão toda, do vício, que eles estão, em uma situação, de alteração, mesmo, na mente, devido ao uso, da substância, e que eles precisam, de tratamento, e que não podem, pagar por nada, responder por nada, nessas condições, antes de um tratamento, e que o que acontecia, ali, não era, uma seita, mas sim, ali, fruto, né, da utilização, de substâncias, ilícitas, eu não tiro a razão dela, eu acho que sim, é real, em relação aos funcionários, isso é a defesa, da família, tá, e eu estou dizendo, que sim, a colocação dela, foi muito boa, e segundo, que ela fala, dos funcionários, amigos, que todo mundo, estava dizendo, que são colocados ali, meio que coagidos, a entrarem, isso nunca aconteceu, porque tiveram algumas pessoas, que diziam até, que teria castigo, se a pessoa não entrar, se a pessoa ficava naquela insegurança, de, será que eu vou perder o meu trabalho, se eu não fizer parte, isso não era verdade, o que a Cleusimar fazia, era oferecer, e tentar explicar ali, qual que era, a situação toda, que acontecia, quando você fazia uso, dessa substância, e a pessoa podia aceitar, ou não aceitar, como ela teria, visto pessoas ali, que aceitaram, e pessoas que não aceitaram, então, todo mundo ali, era maior de idade, foi também, o que ela quis dizer, aceita, se quiser, ninguém está colocando, dentro de sua boca, então, isso fica como lição, não importa o quanto, insistirem com você, na hora que tiver, que falar alguma coisa, de você, responsável por você, e não tem jeito, porque se livrar, desse vício, além de ser, extremamente difícil, ele também, é extremamente caro, porque você vai precisar, de boas clínicas, você vai precisar, de muito tratamento, e agora, quem arca, com tudo isso, ninguém vai arcar, com isso, se você era maior de idade, quando você aceitou, então, agora você é responsável, pelo seu usar, ela também, já colocou, qual vai ser a forma, de defesa, como ela vai defender, ela é advogada hoje, tanto da Cleusimar, como do Ademar, e também da Audrey, da esposa do Ademar, e ela disse, que inclusive, a Audrey, nunca esteve, nessa situação, de, ah, estava passando, por um momento difícil, não, mas que ela precisa, de tratamento, e será tratada, assim como o Ademar, e também, assim como a Cleusimar, e a gente tem que ver, também, se a polícia vai liberar, não dá, para você dizer assim, que vai, vai acontecer, não, aí tem que esperar, para ver, como que a polícia, vai agir, em relação a tudo isso, também, também se fala, muito de um cárcere, privado, que a Dígia, estaria a sofrer, então, parece que a Dígia, estava impedida, de sair de sua casa, e algumas pessoas, também perguntaram, para o delegado, o que o Bruno, estava fazendo, no local, e a polícia, disse que isso, não era, da divisão deles, e aí, eu tenho que falar, um pouco, aí, sobre essa questão, do delegado, que é um delegado, que parece ser, um delegado, muito competente, um delegado, muito solícito, com a imprensa, e tudo mais, só que a questão, é a seguinte, se isso começou, há 40 dias, cadê o cara, que foi encontrado, como sendo a pessoa, que estava vendendo, essa substância, esse cara está preso, e há 40 dias, tudo isso, estava sendo levantado, se eles já tinham, ali, mais ou menos, era só a questão, de fazer uma batida, até porque as condições, e também a quantidade, poderia levar, essas pessoas, a uma prisão, em flagrante, esse é o tipo, de quantidade, que dá cadeia, né, e também, não foi feito, então, uma coisa, que a gente pode pensar, também, é, é o tipo de coisa, você não pode esperar muito, porque talvez, um pouquinho antes, a Dígia ainda estaria viva, e que eles vão tentar, então, mostrar, provar ali, que eles não têm condições, de ficarem presos, inclusive, estão, a Cleusimar está passando, muito mal, se não dá abstinência, em cárcere, e provavelmente, aí serão soltos, e o delegado, também diz o seguinte, porque vão fazer, uma pergunta, para o delegado, e a avó da Dígia? E o delegado parece, que vai dizer, que essa questão, da avó da Dígia, está, como se fosse, com outra delegacia, né, está em outro setor, aí, da delegacia, e muitos podem, estar se perguntando, o que é isso? Que avó da Dígia? Sim, que que acontece? No ano de 2023, ainda nessa casa, tá, nessa casa que morava, pelo que eu entendi, muitas pessoas da família, no começo, depois começa, essa utilização, isso não ficou ainda, muito bem explicado, morava a avó da Dígia, a mãe das meninas, a mãe das mulheres, da Cleusimar, a mãe do Paluan, e também, de uma outra prima, chamada Polio, Paluan, neurocirurgião, tinha a Poli, essa senhora, tinha 83 anos de idade, era diabética, tinha hipertensão, tinha alguns probleminhas ali, e o que vai acontecer, é o seguinte, eles começam, a falar, desse mãe, pai, vida, cartas de Cristo, e toda essa questão, do uso das substâncias, enquanto a avó, ainda era viva, e estava morando, neste ambiente, então, isso era falado, entre as tias, entre os primos, tá, só que ninguém imaginava, que estava num ponto, em que eles fariam isso, em frente, ali a senhora, e a senhora, foi vendo, toda aquela situação, e provavelmente, isso pode ter levado, ela também, a ter, as suas condições alimentais, fica um pouquinho tristinha, se vocês estão entendendo, qual é a condição aí, porque o YouTube, não gosta que falhe a palavra, ela vai a um médico, começa a fazer uso, de alguns remédios, e depois, ela vai desmamando, os remédios, né, começa a passar, essa fase, já um pouco mais difícil, ela começa a melhorar, e aí, acontece, que essa senhora, eles começam a dar, uma de, ah, a mamãe tem que meditar, né, mas, todo mundo ali, da família, sabia, todas as pessoas, que estão nos áudios, sabiam, do uso, da substância, e sabia também, que essas meditações, que a Cleusimar falava, envolvia o uso, se não usasse, você não conseguiria, alcançar, uma outra dimensão, acho que, né, não é difícil mesmo, não, aí, o que aconteceu, eles começaram, então, a cuidar, dessa avó, né, ou, deixava a avó lá, ninguém pode saber, a questão é que, essa senhora, ela vai passar mal, ela vai cair, em um dia, ah, ela caiu, deixou numa rede, de manhã, uma, uma neta dela liga, e pergunta, né, porque parece que ela ficou sabendo, que ela tinha caído, e pergunta da avó, e a Cleusimar teria dito o seguinte, ah, ela está em sono profundo, ela está meditando, nessa hora, essa prima achou estranho, porque ela disse, se ela está meditando, ela fez uso, de substâncias, eu queria falar isso, para a senhora, mas eu consigo, a vovó não tem jeito, mãe, não traz ela para cá, tá, ela já está em sefática, desculpa, falar isso para a senhora, sim, mas eu não sei como falar, só peço que a senhora se cuide, mas não dá, não traz ela, desculpa, eu estou totalmente desesperado, aqui, eu não, está aí o resultado, meu Deus, para a Cleusimar, que sim, para a gente só, minha irmã, para de usar, senão a próxima é você, minha irmã, não faz isso mais não, com a tua vida, a mamãe era uma cinzolinha, meu Deus, minha irmã, não faz isso, vai a tua vida, ai, parem com isso, pelo amor de Deus, mas por isso que eu fugi daí, vocês sabem que eu fugi, Cleusimar, eu fugi disso, morava nunca, que fosse a primeira, minha mãe, até que uma filha dela ligou, conversou com a Cleusimar, e falou, olha, precisa levar ela a um hospital, e foi toda uma situação, porque convencê-la, de que alguém poderia curar, que não fosse ela, era difícil, resultado dessa obra, ai, vocês vão ouvir, depois algumas partes, ai, depois que eu terminar, de concluir aqui, vocês vão ouvir, ai, como isso foi complicado, porque as irmãs, também tinham muita preocupação, em relação, que todos eles, estavam fazendo, com a vida deles, mas o Paluan, ele tinha muita coisa, para falar, para essas pessoas, e ele assim, rasgou o verbo, e foi, bem visceral mesmo, quando eles acabam, levando a senhora, para o hospital, o Paluan, precisa falar, com a família, precisa falar, com a mãe, que ele, que era um neurocirurgião, que estava fazendo, mais e mais especializações, operava, né, várias situações, semelhantes todos os dias, ele disse, que a avó dele, tinha chegado com um quadro, né, estava em um quadro, que não, não era compatível, com a vida, e que ele queria entender, o que tinha causado aquilo, e parece que, a senhora, lá, dona Cleusimar, teria, durante o período, de meditação dela, falado com o senhor, de 95 anos de idade, que teria dito o seguinte, por que você não dá, tantos EMLs, aí, para ela, de um certo, ali, anabolizante, e teriam dado isso, para a senhora, tá, e é bem dito, no áudio, que teria sido um tal, de Bruno, e aí, algumas pessoas se perguntam, será que é o Bruno, que era noivo, então, da Digia, só que tem uma outra questão, que é a Polly, a Polly, pelo que entendi, é irmã do Paluan, e, ela diz o seguinte, durante o velório, da avó, ela está falando com alguém, e ela diz, olha, eu conversei com a minha mãe, que conversou com a tia isso, conversou com a tia aquilo, tudo, né, filha da senhorinha, que havia ido a avó, e eles também teriam conversado, talvez, com o Paluan, que se essa situação, tivesse vindo à tona, o que teria acontecido, que ele achou muitas substâncias, e eles queriam, que fizesse uma lavagem, estomacal na senhora, e ele não conseguia entender, o sentido daquilo, o Paluan, que estava no hospital, então, isso poderia ter virado, assim, uma coisa de polícia, mesmo, no próprio hospital, porque o hospital, tem que avisar, querendo, nos 83 anos, ela é vulnerável, então, eles precisariam saber, de onde veio tudo aquilo, até mesmo, poderia sobrar, para o Paluan, né, então, tudo isso aí, era, olha quantas pessoas, poderiam aí, acabar se enrascando, por causa dessas irresponsabilidades, por causa desses atos aí, que acabaram se tornando criminosos, e durante o velório, eles não queriam, vamos colocar assim, que tivesse confusão, a mamãe não iria querer, que a gente ficasse brigando, e as filhas, então, decidem tomar a seguinte decisão, não vamos mais, tocar nesse assunto, só que a neta, a Poli, ela começa a falar, ela fala, olha, eles decidiram tomar a decisão, de que eles não vão falar mais, e que a vida vai se encarregar, isso significa que ninguém vai fazer nada, só que eu, quando passar tudo isso, eu quero saber, eles queriam fazer um exame toxicológico, particular, não tinha uma clínica que fizesse, mas, isso aqui precisa ser investigado, isso não pode ficar por isso mesmo, eu não vou ficar quieta, e começa a falar dessa situação toda, e aí, a gente não sabe, o que se seguiu, ninguém sabe, se foi feito um boletim de ocorrência, em relação a essa senhora, o que se sabe, é que possivelmente, para poder investigar agora, se tinha alguma substância nessa senhora, vai ser necessário, encontrar esses exames médicos, na clínica, se ainda existirem, acredito que ainda exista, ou até mesmo, fazer uma exumação, e descobrir quem são, todas as pessoas, que estavam lá, neste dia, e tem mais, se a operação, que envolvia a Dija, tinha 40 dias, isso que aconteceu, com essa senhora, de 83 anos, foi em junho, ou julho de 2023, então, quase um ano depois, e quando isso aconteceu, a Cleusimar, disse que, eles tentaram, atrapalhar a recuperação, da filha dela, mas que eles ficassem, muito bem, que eles ficassem, muito tranquilos, porque eles não derrubariam ela, que nada, poderia derrubar eles, e ela começou ali, a se auto afirmar, auto afirmar a família, o poder todo, que eles tinham, até que de repente, esse castelo, feito de pó, literalmente, desaba, quando a Dija, ela acaba partindo, e querendo ou não, em uma situação, que sinceramente, quem conhecia a Dija, e que acabou vendo fotos, teve coragem, de passar fotos, eu não tenho coragem, colocar vídeos, coisas aí, não dá, porque a situação, que foi muito triste mesmo, ela estava, muito debilitada, então, é uma situação, que precisa ainda, ser muito investigada, claro que os laudos, né, porque eles desconfiam, de que teve uma overdose, em relação, a Dija, mas mais informações, até mesmo, quais foram as substâncias, que ela acabou, fazendo utilização, isso só vai ser possível, quando sair, de fato, o laudo, né, o laudo, para saber, o que tinha, no organismo dela, e aí, em relação, a família, segundo a defesa, agora, que se pronunciou, no dia de hoje, domingo, que talvez, nem seja mais domingo, nesse momento, eles disseram aí, explicaram todas essas partes, em relação à investigação, e qual vai ser a forma, aí, de defesa deles, o Marlisson, ele também se entregou, tá, se entregou ontem, ontem à noite, ontem sábado, tá, sábado à noite, ele acabou se entregando, também, teve uma outra funcionária, que também estava, com pedido de prisão decretada, que se entregou, também, na sexta-feira, com o advogado, para prestar esclarecimentos, para a polícia, então, as coisas estão caminhando, eu só não consegui entender, dessas divisões, porque parece, que o doutor Cícero, a parte dele, é só investigar a questão, vamos dizer assim, da distribuição, dos ilícitos, quem está conseguindo, os ilícitos, mas nada ali, muito ligado, a, o que aconteceu com a Dígia, ou o que aconteceu com a avó, essa parte mais, né, de homicídio e tal, já parece que não é, o que, ali a parte dele, ou o que ele está investigando, pelo menos, não no momento, tá, foi o que eu consegui entender, mas, mais informações aí, que forem acontecendo futuramente, eu vou trazendo, em vídeos extras, para vocês, tá bom, se vocês querem entender, um pouco, em relação aos áudios, vão ficar alguns aqui, no fim, tá, alguns também, aqui no fim do vídeo, e também, se vocês querem entender, um pouco, em relação a essa questão, toda da seita, né, foi feito, na sexta-feira agora, então, é o último vídeo, antes desse, eu vou deixar também, aqui o link, no comentário fixado, porque assim, vocês conseguem, ter o conteúdo, um pouco mais, completo, não é muito possível, porque daqui, alguns dias, vai ter mais conteúdo, então, eu pretendo seguir esse caso, porque como eu comecei, a seguir desde o começo, a gente vai pegando, uma certa familiaridade, aos poucos, a gente vai entendendo, aí, os caminhos, que vão tomar, aí, essa investigação, que ainda tem, pelo menos, aí, uns 20 dias, no mínimo, para continuar, se seguindo, e vamos ver, aí, o que essas pessoas, elas vão precisar responder, mas eu tenho certeza, que alguma coisa, elas vão responder, não vai ser só, vai lá fazer tratamento, e pronto, não, as coisas podem ficar, ali, bem sérias, vocês ficam, aí, com o áudio, eu agradeço vocês, desculpem o horário, não ia deixar vocês, sem esse vídeo, e realmente, vocês viram, que no começo do vídeo, estava muito barulho, graças a Deus, agora já melhorou, mas não tinha como começar agora, porque o vídeo, era grande, então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, uma ótima semana, super beijo, e nós nos vemos, daqui a pouco, daqui a pouco, no não por acaso, fui. O médico constatou, então, ela está tomando, antidepressivo, remédio, aí, conseguiram amenizar, tiraram o remédio dela, só que ela não consegue, ela sente uma fraqueza, ela sente muita fraqueza, aí, ela sentada sozinha, ela foi se levantar, e caiu, quando ela caiu, ela bateu, aqui a parte da bunda dela, a bacia, aí, levaram para o médico, mas não quebrou nada, não trincou nada, ela está toda normal, normal, a gente cai, a gente fica com dor no corpo, ela ficou com uma dor, 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 o Palom, ela melhorou bem, ela ficou muito bem, segunda-feira, terça-feira, aí, ela parou de tomar outra mão, aí, quando foi, aí, o pessoal, o pessoal, estão tudo lá, para a festa do Boito Dino, né, a Cleozimar, a família dela, que eu digo, a família dela, de Dedé e Didia, e ela, e o marido, eles estão demais, eles estão, estão usando, cheirando, estão fumando, estão tudo, então, ela tenta convencer, elas estão numa vibe, que elas dizem, que tem que usar, para meditar, que tem uma tal de cartas, eu não sei, eu não sei como é que é essa história, resumindo, elas foram lá, para a vovó, ontem, aí, nessa meditação delas, falaram, que viram um velho, de 95 anos, de 90 anos, que ele se salvou, que ele ficou curado, ele não sentia nada, se aplicar em, drolom, uma coisa assim, é drolom, aí, o Bruno, aplicou na vovó, esse anabolizante, aplicou na vovó, a tia Ed, viu, como ela estava um só lá, foi ontem, seis horas da tarde, deu ritmia cardíaca, a vovó tem 83 anos, a vovó estava fraca, é um bolo, que eles fazem de maconha, resumindo, a vovó, deram esse anabolizante, a vovó não aguentou, e deixaram ela deitar lá, quando eu liguei, sete horas da manhã, de hoje, quando eu liguei, sete horas da manhã de hoje, quem atendeu foi a Cleusimai, eu estranhei, eu disse, eu quero falar com a vovó, ela disse, ah, não dá para ela atender, porque ela está num sono profundo, ela está meditando, aí ela começou a falar um monte de coisa, ela estava drogada, 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 aí ela me disse assim, pô,